Fala rapaziada, beleza? Aqui o Fala Bida, sejam todos bem-vindos, estamos aqui mais uma vez presentes para acompanhar a SL, ESEA, Pro League, segunda temporada, poucos jogos transmitidos aqui na Twitch.tv barra SL Bida, mas agora estamos de volta, estamos de volta na atividade e estamos de volta com Envias, campeões do Mayer no final de semana contra Hellraisers. Estão apresentando os lineups em Envias de Kinesse, Rap, Apex, Tiochima e NBK, do outro lado Hellraisers do Kutcher, Steiko, Schneider, Oscar e Angel, bem modificada aqui a lineup do Hellraisers para essa temporada aqui. Bom galera, eu sou o Bida e junto de mim para os comentários teremos mais uma vez a presença do BCZ, fala aí BCZ. Ou ele está lutado, ou ele está por aí. É, acho que ainda não está por aí, vamos dar uma saídinha aqui porque está de volta, mas é isso aí. Envias contra Hellraisers, nosso jogo, melhor de um, inferno, o mapa. E aqui na CDZ, nós já estamos na sétima semana, sexta semana, é sétima semana de campeonato, são nove semanas de fase online, né? Está quase no final e o Envias está muito mal das pernas, hein? Eles estão aqui em sexto colocado no campeonato, com oito vitórias e sete derrotas, Enquanto o Hellraisers está com quatro vitórias apenas e doze derrotas contra um avanço rápido em direção, esse bom está de B, o que nem a sétima do maluco, ele está aqui nesse maluco, mas ele toma na cara, foi derrubado. Apex agora tem a sua chance, enquanto isso o Kiyoshima vai levando um, dois, três jogadores, o Kiyoshima consegue segurar o pistol sozinho. Aí só o Oscar, ele está atrás de uma smoker, ele tentou trocar de posição, mas deu tudo errado. Vai saindo mais um round, ou melhor, vai saindo o primeiro round do Envias, para começar bem aqui. Ai, o Rapp acerta, mas o HS Kiyoshima é o nome dele. Eu queria até ter um replay aqui nesse momento com os três frags dele. E até tenho, hein? Até tenho aqui o replay. Vamos pegar o replay dele. Se não demorar muito perto. Aqui, 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 pá, pá, pá. Vamos ver se está no lugar certo. Eu tenho que ir o replay do round inteiro, não vai dar tempo. Vamos ver. Ah, não preciso cortar agora. Depois a gente dá uma olhadinha no negócio mais curto. Mas é isso aí, sai na frente desse round, o Envias, e agora o Hellraiser, que nem o P.C.4, vai vir para o Forçado, Tec9, P-150. É algo que o Envias fez muito bem, né, durante o campeonato Major de CSGO. Vamos ver se eles conseguem segurar, porque o P90 do QNS não consegue levar ninguém. Enquanto isso, o Apex, 4x4, já leva dois para ele. Toma na cara do Staiko. Enquanto isso, que o Shima está sozinho, vai ter que se virar. E ele vai se virando muito bem. C4 já foi dropada. Enquanto o Staiko pegou a P90 do QNS, já levou mais um. Vai cortar o Rappi agora. De novo, Rappi estava no lugar certo, na hora certa, para garantir mais um round. E é ponto do Envias, é 2x0 para os franceses contra os ucranianos. Aí, nós teremos pela frente, galera, vários jogos hoje. Esse aqui é o primeiro do dia, brilho da tarde, em Vias contra o Rappi. Depois o Rappi volta mais uma vez aqui para enfrentar o Ninjas em pijamas. E depois o Ninjas em pijamas continua para enfrentar o Penta Sports. Penta Sports, exatamente. Esses três jogos em MD1 pela Série Céia. E aí nós teremos intervalo. Voltaremos às 22 horas para o jogo da Equipe da Games Academy na Sevo. Então, o jogo da Sevo não vai ser aqui na Twitch. Vai ser nossa outra plataforma, nosso outro canal. Às 22 horas e vai ser em MD3. E depois a gente volta para cá, para a Twitch, para acompanhar a Gnominosa de Games jogando a Série Céia. Então, a gente vai ficar revisando um pouquinho. Tem vários jogos para a gente acompanhar nesse dia de hoje. O Apex tem que segurar com o jogo 2, 0-1, 0-2, 0-3. O Apex antes de cair, enquanto cai o Steiko, cai também o Kutcher. O Evian segura muito bem. Era só o Eco do Econômico... Era só o Eco do Econômico. Era só o Econômico do Hellraiser. Agora sim, vai partir para o round de armado. A K-47 de todos os jogadores do Hellraiser. E olha só, hein. Dá-lhe o pino, o Rappi, nada de drop-up que nem esse, hein. Que nem esse vai ficar sem. O Rappi está com um respawn bacana aqui para o avanço. Quem sabe avança em estilo JW, né, em direção ao Xuxa, para pescar por aqui, por meio. Ou avança no tapete mesmo, tradicional. Nesse tipo de situação. E olha só, começa com quatro jogadores já nesse meião. A equipe do Envias. O Rappi entra naquele tapete mesmo. E vai tentar procurar o Kutcher. O Kutcher está chegando aqui para o Pacho. Vai dominar os espaços. Cuidado o Molotov ali dentro. O Cato escuro. A equipe do Envias não tinha dominado aquela posição ainda. Mas tem que ficar ligado. Porque dentro da janela já está o Schneider. E o Schneider pode encontrar o Apex na passagem, mas acabou se virando. A Apex entrou no quarto escuro, mas mesmo assim, acabou se dando mal. Acaba caindo nas mãos do Schneider. O Schneider, se não me engano, é o Sweco, o Schneider, não é não? Chegou até as quartas de final da EMS One. Deve ser. Eu acho que é o Sweco. Foi campeão do primeiro main de CSGO com a equipe do Fnatic. Acho que é ele mesmo. Quando está vindo aqui preparar as smokes, preparar a entrada dos jogadores do Hellraiser. Para esse bom site A, já estão na vantagem numérica. Agora é só continuar. É só completar. E garantir o primeiro pontinho. Lá vem as smokes por cima. Smoke que cai dentro do caminhão. E olha só aqui o QNS, hein? Vai chegando perto desse outro smoke. Procura! E o outro Schneider, esse smoke já leva! O primeiro jogador sai na frente desse round de EMS. O QNS acaba se ferrando no meio da smoke. A avança do Ender. Que o Chile, enquanto isso, vai dar cara. Levou o cut. Tira o Rappi, consegue segurar onde é o WP. Faz uma garepa atrapalhar o vestido. O Flash também. E os jogadores do Hellraiser não tiveram passagem ainda. 20 segundos apenas para eles. Consegue atropelar o Rappi. Tem aqui no arco o NBK. O NBK quero do cara sozinho. E o bom site B. Ele vai ganhando bastante tempo. O Angel está chegando para cima dele. Mas vai perdendo muito espaço. Aqui o Angel. Pode até conseguir essa eliminação. Mas agora tem 6 segundos para chegar até o Bomb. E plantar a C4. Já não dá nem mais tempo. E aí o ponto é do Angel. É 4x0 para a equipe francesa. Nesse momento. Aqui no SLC. Ai, ai. Vamos embora. Quase que eu escorreguei aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O Angel comprou um DLP sozinho nesse round. Curioso. A alção do jogo do Hellraiser. Todo mundo de pistolinha apenas. Nem fizeram forçado. Com um colete em todos os jogadores. O Staico está com um colete. E desartigo. Mas ele tinha um dinheiro a mais também. Ah. Estou viajando, cara. Estou viajando. O Angel guardou do round passado. Então vamos ver o que ele consegue fazer com essa WP. Aquele guardou do round passado. Ele já cravou a mira. Na passagem de conto. Então jogou por ali. Vai abrir para cima desse. Mas o Kness já recuou. Com sucesso. Me perdi agora. O Kness está entrando. Já está aqui na entrada do NIP. Pode escutar um pouco a movimentação. O Kness gasta no Lotov. O que vai fazer com que ele recue um pouquinho. E eu queria se dando a cara. Dando a cara e deixando ela por ali também. Já perdeu a M4 no meio do caminho. O Shinada foi lá. Recuperou. E está com a vantagem aqui para o Hellraiser. O Rappi. Apex. E o Kiyoshima nesse momento. Tem também. É. Exatamente esses três jogadores para jogar esse bombe. Olha o Angel avançado. Mas o Kiyoshima já finalizou. Ele com uma bala só. Acaba caindo ali para o outro lado. Agora o jogador. Olha o Apex. Colado na entrada. Levou o Oscar. A C4 ficou para trás. Bang da Apex. Ele consegue recuar com sucesso. Mais uma bang. Por cima. Não chegou muito bem. O jogador da frente. Mas ele levou o de trás. Ou melhor. Ele conseguiu levar na bala da frente. E aí o de trás. O Kiyoshima. Flash. Muito bem. Afector na cara dele. O Kiyoshima vai chegando para perto. O Kiyoshima. O Kiyoshima. O tiro de radar do P. Putido para 10,50. Levantagem de trocação. 10 segundos soltando. O NBK está muito bem posicionado. O Kiyoshima vai entrar. E vai perder a cabeça também. 5x0 para o Enviance. Não estão sendo rounds muito bons. Para o Enviance. Estão ganhando no sufoco aqui. Mas. Já estão com 5x0. 5 pontos. Agora. O Envi. Que não tem andar o P. Para o Kiyoshima nesse round. Ela tinha sim. O NBK pegou no round passado. Ele acabou jogando. Ali para trás. Em vez de jogar na mão do companheiro. Enquanto o Kiyoshima está chegando. Para aqui para frente. Vai contar para o jogador. Para pescar por trás. Acertou o tiro no pé do Staico. A He finaliza já o jogador. Enquanto isso. A P.I.X. Domina todo esse meio. A equipe do Enviance. Muito confiante. Domina o meio completamente. O Kutcher. Chega aqui no meio falso. Por enquanto tudo livre. Vai contar o Kiyoshima na volta. O Kiyoshima já derruba esse. E a equipe do Hell Races. Não sabe o que fazer. Totalmente. Aquada. Vai chegando aqui o Schneider no meio. E pode superar o Kenny. O Kenny não tem nenhum companheiro com ele. Agora está olhando o meio. Vai voltar agora o Kiyoshima. Vai vir a cabeça do jogador. Tentou puxar a mira. Não deu certo. O Schneider consegue essa eliminação. Mas é apenas a primeira da equipe do Hell Races. Quando já perderam três jogadores. O Rappi está lá avançado na base terrorista. Vai encontrar o Schneider na passagem. Mas o Schneider. Não segue. Não é mais um. Bang esse dele por cima. É da cara. O Schneider que é o cara que eu... Tenho quase certeza que venceu o campeonato major do CSGO com a equipe da Fnatic. A DreamHack Winter 2013. Primeiro major do CSGO. E acho que ele estava jogando com o Dignitas. Estava jogando com o Team Dignitas até pouco tempo atrás. Mas aí uma semana antes do Major ele saiu do time. Porque como eu falei ele é sueco. Os jogadores de Dignitas queriam comunicar em Dinamarquês. Estavam tendo problemas de comunicação. Ele saiu uma semana antes do Major do equipe. E o Dignitas saiu na fase de grupos do Major. Bom. Aí temos um Hellraiser sem Simple. Sem Markeloff. Sem o Docia. Adrien. Mou. Uma galera que o Hellraiser vai mudando o seu formato. Só daquela line-up antiga. Só o Cutcher e o Angel permaneceram no time. Mas até agora não tiveram muito sucesso com essa line-up reformulada do Hellraiser. O QNS marca aqui as passagens no meio. Chegando o jogador por ali. Passou o primeiro pulando. O Stryker tomou um tiro no pé. Toma a HE também por ali. E é finalizado já pelo QNS. O QNS no strafe do Chinari. Consegue pescar ele. A flecha acabou ajudando o QNS. Ele disparou pelo reflexo da flecha. Conseguiu levar mais um aqui pela frente o QNS. E agora é só o Cutcher contra quatro jogadores. O Hellraiser vai ficando no zero ainda. O Enviance, como eu falei, campeão do 7.5 de CSGO. De um hack punch na época. Vai vindo com muita confiança. E eu não sei se o QNS encontrou o mouse dele. Ele acabou perdendo o mouse dele lá no campeonato. Perdeu o Razer Death Eater do QNS. Mas ele já encomendou um novo da loja da JA. E chegou lá. É uma brincadeira. Mas você pode comentar você se você quiser. Na store.gamesacademy.com.br Utiliza o cupom GABIDA para ter um descontinho também. Se você quiser. Então a gente vai vendo aqui o avanço do QNS por esse meião. A DARP é em suas mãos. Vai cravar a mídia. Espera alguém avançar. Mas o terrorista está vindo pelo meio e falso. Chega ali o Hellraiser. Esse domínio efetuado. A primeira etapa. E olha entrar no tapete agora. Kyoshima. Tem uma Smoke. Não soltou ela ainda. Vai enviando os jogadores para entrar no tapete. Vai gastar a sua Smoke agora o Q. E aí vai querendo sair mesmo assim no Smoke. Já pegou o primeiro. Vai levando o segundo jogador. Troca de arma. A equipe do Hellraiser tentando entrar de qualquer jeito. Não vai dando muito certo. Vai caindo um a um. O Hellraiser, né? Completamente. Parece. Parece não, né? É um time tier 2 aqui contra um campeão de Major nesse momento. 8x0 para o time Vias. E o Mestre dos Magos voltou. E aí? Você quase perdeu o jogo, hein, cara? Cara, nem me fala. Foi eu cantar parabéns. Só faltou... É hoje o aniversário do meu pai. Eu vou lá cantar parabéns. Eu vou dar uma atenção e tal. Mas ele demorou para descer. Está trabalhando, coitado. Cara, o resultado, não sei se 8x0 era esperado, mas era esperado um pequeno atropelo aí, hein, pela equipe do Enviance. Que antigamente era muito forte no Inferno, antes de entrar o QNS e o Apex, né? E recentemente no Major teve alguns problemas ali contra o G2, né? Levou o Botê duas vezes e tal. Mas é isso aí que você estava falando agora, que eu cheguei aí no meio do caminho. HR Tire 2 contra a equipe, né? Campeão de Major. Ele já foi um round e a gente nem vi. É, o QNS está muito confortável aqui. Ele foi lá avançando, foi caçando um de cada vez. E o Hellraiser até agora... Eles chegaram perto de fazer rounds, cara. Mas o Enviance está sendo... Outsmarting them. Está sendo mais inteligente, acabando com o Hellraiser. Aqui, round após round. E aí, prepara uma smoke ali, o Apex, segura... Joga atrás do Bom 7B, esperando um rush por ali, pelo jeito. Mas não é isso que acontece. O QNS está lá no tapete avançado. Confiante, mais uma vez. Mas agora, já resolve recuar do poste ter errado o tiro. O Apex tem que ficar ligado, tem ajuda dentro do tapete. E ele consegue fazer o recuo com sucesso. Schneider. Consegue escapar aqui de um tiro do QNS. Gasta seu smoke. Para dublando esse meio. Olha que o Hellraiser aqui fazendo uma estratégia diferente agora. Pode fazer uma passagem em direção ao arco. A C4 ficou para trás. E olha só. Hum, achei que nem ia conseguir avançar. Mas conseguiu segurar ele o Oscar. Consegue segurar ele o Oscar. Tem um Rapp por aqui, por dentro ainda. Nesse arco que o Shima na areia, esperando chegar algum jogador para cima dele. E dar uma esfriada no round. Porque o Shima que vai querer avançar. Vai querer avançar. Pode rolar uma flash para ele chegar até ali. Mas não, rolou a flash a tempo. Essas flashs aqui que o Enverso fazia muito. Quando era época de LDC. E conseguiu um excelente pescadas. Mas dessa vez o jogador não deu tempo. Já foi estourar. Enquanto o Rapp começa a correr para o bonsite A. Para se juntar ao Apex. Ele já estava aqui na área. Correu um pouquinho para B. Agora volta. 20 segundos soltando. Chegou bangando ali. O Rapp mais ou menos contra ninguém. Enquanto isso o Apex está na areia. Encontrou o primeiro na passagem de bomba. Conseguiu derrubar o Stai. Começou derrubar. Em seguida o Rapp também caiu. E aí coloca toda a responsabilidade nas costas do NBK. É 9 a 0. Vamos ver se eles conseguem alcançar o décimo ponto. Mas aí está bem difícil a situação. Quem sabe seja mais interessante para o NBK. Tentar tirar essas armas mesmo. Ao invés de tentar ganhar um round. Ele está chegando. Controle pelo cemitério. O primeiro jogador. O Schneider dando a cara. Vai chegar pulando. O Angel se entregou. Foi derrubado. O Schneider agora não pode mais se mexer. Um passo em falso. Um falso. E o NBK pesca ele. Crava a mira aqui. Esperando o jogador entrar. Vai aparecer outros dois. E conseguem sair com a vantagem. O Hellraiser. É 9 a 1. Agora vence o primeiro ponto. O Hellraiser. Cara, é mesmo vencendo? Dá uma olhada no dinheiro do pessoal do Hellraiser. Está bem complicado. Mas o pessoal da Enviance vai ter alguns drops aí. Então vai ser armado das duas equipes. Interessante essa avançada do Kyoshima. Que ele fez ali na região do Xuxa. Apesar de não ter tido flash. É uma característica interessante da equipe do Enviance. Que eles sempre avançam. Tem até uma avançada do tapete. Que é muito conhecida lá no minuto de round. E olha o avanço meio deles agora. Agora vem o avanço meio. Para frear. Para jogar aquele balde de água fria na cara. Dos joelhos do Hellraiser. Depois de ter conseguido finalmente alcançar o primeiro ponto. Chega aqui o Enviance. Só que não trocou nenhum frag. Até agora todo mundo continua vivo. Pode rolar uma festa. Para o Schneider avançar. Vamos ver se vai acontecer um team play aqui. Ele fica muito cego. Estourou uma festa na cara dele. Levantou. O mesmo se conseguiu buscar o Kyoshima. Antes de ser pescado pelo QNS. Então trocou um por um. Tu vai chegando pelo tapete aqui o Kutcher. O Rappi está escondido no escuro. Seu Kutcher vai estar esperto contra isso. O Kyoshima vai. Hum. Ele entraria olhando para o caminho de rato. Mas acabou a smoke. Que dava tranquilidade ali da caverna. O Kyoshima não percebeu isso. Já foi derrubado. Molotov muito bem efetuado. Ali para dentro. O Kyoshima que sai de qualquer jeito. A Molotov ainda consegue dois frags. Mas o Hellraiser conseguiu trabalhar muito bem. Contra o avançado do Enviance. 9 a 2. Cara, obviamente vai ser um armado novamente aí da equipe do Enviance. Jogaram muito bem avançado ali em vida. Eles conseguiram rotacionar três smokes ali na região da caverna. Mas se eles jogaram bem avançando esse meio. O melhor foi o Hellraiser que não deu a kill para os caras. Jogaram recuado. Ficaram esperando três smokes ali na caverna. E trabalharam bem no round. No final 9 a 2. E se perder esse round aí é eco da equipe do Enviance. Eco não, né? Porque eles nunca fazem eco. Mas ok. Capaz de dar mais trabalho no eco do que com as armas. A equipe do Enviance. Enquanto vai chegando pelo B o Hellraiser finalmente, né? Eles que têm insistido muito em trabalhar pelo bom site A. Acho que foi só o piso que eles entraram na B? Acho que foi. Enquanto lá vem a entrada deles agora. O Rap já derrubou o primeiro. Vai enfrentar o Cut também finalizado. Vai segurando. Vai mostrando por que que não quer trabalhar na B o Hellraiser. Mas também eles entraram no meio de uma smoke ali. Enquanto olha o Schneider pode marotar o Apex. Exatamente. Apex veio que nem um trouxa ali na mira dele. O Koshima vai chegando aqui pelo Nip. Pode enfrentar o Schneider. Ficaram direitinho. Puxou a mira. E o Schneider vai caçando o Frags, hein? Já pegou dois jogadores. Vai se mexendo agora pelo mapa. Tem 50 segundos de round. Mas não está com muito interesse de vencer esse ponto pelo jeito de nada. Está esperando que os jogadores caçem ele. Enquanto a gente vai vendo aqui o Rap. Mas tem um corpo meio que atrapalhando a visão dele, né? E a gente vai esperando aqui só as últimas 30 segundos de round. O Schneider já não tem interesse mesmo. Estranho isso, né? O cara não tentar partir para cima. O Deft pode falar. É que o dinheiro deles, o Sticker vai estar totalmente sem grana. Então ele mantendo essa K, ele vai conseguir dropar para o amigo dele e comprar algumas bombas, né? Então acho que é essa a decisão principal. O Ange já também está sem dinheiro lá. Então vai ser complicado. Uma coisa que é interessante notar é que o pessoal da Inveus não tem coach, né? Agora que eu vi aqui dentro do Tab, eles não têm coach, né? Então está seis pessoas tentando jogar contra a Inveus praticamente. Está complicado, cara. A Inveus não dá espaço não, cara. Quem que não tem coach, você falou? A Inveus não. Estão com coach no server, pelo menos. Ah, tá. É, pode ser que... Eu não sei se... Eles têm coach? Eu não sei se eles têm coach. O Enveus... Eles chamam aquele cara que está atrás dele. Mas não sei se é bem um coach, né? De Ingame. Pode ser só um manager, assim. Não sei agora. Enquanto o Hellraiser vem para aquele forçado, né? Com aquela guardada pelo Schneider. Gastam uma smoke já ao Inveus. O Rappi começa já a trocar de posição. Enquanto o Hellraiser está ali pela frente. Eles vão querer avançar de novo por dentro desse smoke. Eles não vão querer ficar esperando, não. O NBK vai conseguir fugir da banha. E tem que chamar o Rappi. Porque o Rappi está fugindo ainda, trocando de posição. Mas assim, já... Nem freou todo esse avanço do NBK. Com uma animação só. Consegue derrubar o jogador. Smoke na frente do Rappi. O Rappi caiu muito mal. O Rappi continua para a mesma posição. Ainda pode até utilizar esse Rappi para ser o auxílio. Outro passa ali no Rappi. O Rappi e o Rappi. Mais uma Rappi. Mais uma Rappi da Inveus efetuada. Se o Rappi soltar um tiro em falso nesse Rappi. Rappi pode pescar ele. Mas até agora... Não teve muito sucesso ali. Não teve sintetismo. O NBK procura os tiros. Agora o smoke do Rappi foi bem longa. Vai acabar essa smoke ali. Vai ficar muito exposto. Mas o NBK, pelo jeito, não percebeu o jogador ali por cima. Mas a smoke já é efetuada. O NBK conseguiu pegar essa smoke na entrada da piscina. E agora, com 20 segundos. Os Rappi não queriam entrar no bom site. Já vai ter que vir de qualquer jeito. O Angel vai chegando para cima. Que nem é só recua. Já deixou uma flash para cegar bastante. Para atrapalhar a vida do jogador. Já caiu no tapete. Realmente complicado aqui. O Hellraiser tenta fazer qualquer coisa. Só o Schneider que foi o mais sensato. Em guarda-salva mais uma vez. 11x2. Que round, hein, meu. Agora o pessoal aí ganhando 1.900. O pessoal da Hellraiser. Então, totalmente sem dinheiro. Schneider ainda conseguiu guardar e sacar. Mas, cara... Foi aquilo que a gente estava conversando em outras partidas. Se não me engano, no Major. O Adrien fez um vídeo. O jogador lá da Team Liquid. Fez um vídeo muito interessante. Sobre a rotação de Smokes no Bombsite B. A partir do momento que o pessoal da Envias. Rotacionou as 4 Smokes ali para o Bombsite B. Sobrou somente 20 segundos de round. Para o pessoal do Hellraiser tentar fazer uma entrada. Então, muito bem jogadas ali as rotações de Smokes. E o pessoal da Hellraiser também não agressivando. E não fazendo o pessoal da Envias gastar as bombas rápido. Eles começaram com aquele avanço no meio da Smokes. Mas só passou um jogador, cara. Não entendi qual que foi a objetividade. Só passou um jogador por dentro da Smokes. E aí o resto ficou para trás. O da Smokes foi segurado pelo NBK. Que nem estava tão bem posicionado. E aí... Fica bem difícil você conseguir fazer qualquer coisa. O Hellraiser que vai partir para um round econômico. Não é só o Schneider de AK com o T7 que vai tentando abrir esse meio. Abriu. Escapou do tiro do Kinesa. Já passou pulando. Vai curtando a distância também. Está chegando aqui. Já passou de novo pulando. Mas o Kinesa agora abriu para cima dele. Pegou o primeiro. Foi atropelado em seguida. Pede a arma o Kenny. Uma WP nas mãos dos terroristas. Podem fazer agora uma passagem aqui em direção à base. Ou também para o Bombsite A. Por enquanto... Eles ficam no meio do caminho. Apex consegue derrubar o Angel. Sem objetividade o Hellraiser nesse momento. Agora sim vão se juntando para enfrentar o Rappi na base CT. Que está bem posicionado, cara. É muito difícil você ver um cara aqui nessa posição. Ele pega o primeiro. Acaba sendo entropelado para o segundo. Está aí ficando sozinho agora o NBK. Tentando se virar aqui por cima. O Carretel marca a passagem da piscina. Vai encontrar o Kutcher sozinho. Primeiro veio o Kutcher olhando para baixo. C4 dropado. Agora o Oscar com a WP. 10 segundos soltando. Vai chegar e vai tomar. 12 a 2. Ponto do envio. Tentando uma vez. Faltou jogar mais junto. Até a passagem foi muito bem efetuada. Mas a posição do NBK. Ele conseguiu dar a kill. E cair rapidamente ali. E o outro TR não acompanhou junto o seu amigo. O GWP ficou mais atrasado. Agora você vê o NBK já ligando o desrespeito. Não o desrespeito. Mas já puxando a teco-teco. Então eu estou jogando com duas WPs e uma teco-teco. O pessoal dá enviando esse round. Enquanto o HR força-datos. Curiosamente o pessoal reclamou naquele jogo da enviãs contra o G2. O pessoal falou que o G2 mereceu ganhar o jogo porque o enviãs apelou com o NBK pegando o tec-tec. Se não fosse o tec-tec o G2 teria vencido. Não sei o que. Foi desrespeitoso o NBK por fazer isso. Foi desleal, ele quis dizer. Enfim. É nada a ver, né? O tec-tec é uma arma. Dá para saber jogar contra ela. A equipe do G2 que não soube trabalhar bem com as granadas. Enquanto vamos ver como vai ser essa jogada. O Rappi já consegue levar o primeiro. O segundo quer sair aqui no meio da smoke. Mas o Rappi de pistola também é um excelente jogador. Agora é a vez do NBK segurar a passagem. Mas novamente, né? Passam no meio da smoke os jogadores, mas não passam todos. Eles ficam aqui no meio do caminho. Não está trabalhando com uma equipe. O Hellraiser. E aí o 5S passou. Só faltar de sentar esse tiro de DLP pulando. O Schneider já caiu. E aí o Oscar já caiu. O Schneider está sozinho. Contra 4. De roubar também. 13x2 em Vianz. Não tomou conhecimento do adversário até o momento. Esse aí vai ser rapidinho, hein, Bidão? 13x2. Placar bem elástico. Envianz, que com certeza é um time bem conhecido aí na Inferno. E... E o Hellraiser e o Steyr 2, como você mesmo disse, né, cara? E não estão jogando como equipe. Tentaram fazer... Pelo que eu presenciei aqui desde que eu voltei. Duas vezes uma avançada ali no meio da smoke e na B. Mas alguns avançaram, outros não. E quando eles trabalharam mais metodicamente, até que funcionou, cara. É, mas não está dando... Não está fazendo... É claro, é um time novo agora na Salaen. Acho que não é nem oficial. Eles estão com o Schneider, que é um sueco, aqui no meio dos... Dos ucranianos. Provavelmente deve ter um problema de comunicação aqui por conta disso, mas... O resto do time era para ter um pouquinho mais encaixado, né? E detalhe para o Oscar, né? Que está nessa equipe aqui. Ele... Ele foi mais ou menos que descoberto naquela face de Pro League, né? É aquele campeonato que é um... É um torneio de mix, né? Entre os jogadores profissionais. E o Oscar, que era um bom jogador, mas não estava jogando por uma... Por uma grande equipe. Olha só o que ele vai fazer. Dois jogadores, três para ele! É só... Chamar o nome dele que ele faz o highlight. E é três e três. Com certeza, Vidal. Ih, lá se vai a internet. Pode ser que seja a culpa da chuva. Cara, está chovendo aqui. Vamos ver se volta. Vamos voltar a essa internet que eu posso tentar outro... Foi mal pra você, caiu a internet aqui, cara. Agora voltou. Pode falar. Não, é isso aí. Vamos ver se a galera do Hellraiser vai conseguir... Nossa, lá se foi a internet de novo. Ai, Jeremias. Aí, voltou de novo. Droga, cara. É chuva, cara. É chuva. Dois contra dois. A Pax entrava no tapete de qualquer jeito. Mas o Rap consegue pescar. Agora o Rap com 77 vidas contra o Angel com 23. E, cara, tem o espírito ali também que eu estou vendo aqui junto do Rap. Então são dois contra um. Passou por dentro do espírito. 55 segundos. O Angel está postando aqui que vai ser bom saquear. O Rap pode trabalhar onde ele quiser ainda nesse round. E olha as Smokes. E olha a quantidade de Smokes, bidão. O Rap com Smoke, Flash, Flash. E o Angel aí que no final foi o que comprou. Não tem nada, cara. Então muita vantagem, hein, pro terrorista. Exatamente. Mas o Moxinho aqui no Rap, ele já começa a correr em direção a B. Então ele está postando no lado certo ainda. E aí o Envianski sofreu. Perdeu no pistol. Mas vai vencendo, forçado, sua especialidade. O Rap planta, C4, na posição que eu recomendo, cara. Muito boa a posição antes que ele plantou. Agora ele pode esconder em qualquer lugar que ele quiser, né? Aqui pelo 3D. Pode esconder para a base CT, fundo do bombe. Também pelo corredor. Enquanto o Angel, cara, já desistiu do round. Esse aqui eu não entendo, BCZ. Você entende o Angel fugir desse round, cara? Ah, cara, ele está sem defuse. Seria um pouco complicado que ele estava indo lá na areia. Se você traçar aqui, deixa eu ver. Mas se você perder esse round, cara, se você perder o... Se você perder o round, está 14 a 3. Por favor, ele sem dinheiro no próximo ponto. É, complicado, cara. Ele demoraria 18 segundos para rotacionar da areia até o bomb site V. Então, mais 10 de defuse, 28. Então ele teria, sei lá, 7 segundos para fazer esse clutch. Acho que ele prefiriu guardar. Não sei. É uma decisão meio complicada mesmo, né? 14 a 3. A equipe dele vai estar forçada aí com algumas Eagles, 5-7, CZ e... E pelo menos agora estão com dois defuses aí na parte CT deles. É, eu estou com dois jogadores invisíveis aqui. Um deles, inclusive, já pegou o frag para cima do Angel. Dá um... Aquele record stop. Aqui eu tenho umas bombinhas só voando por aqui. Uma faca também. Enquanto eu avança aqui, o Schneider consegue derrubar um jogador. Deixa eu dar um record stop aqui, galera, rapidinho. Pronto. Aí deve ter voltado a aparecer já os jogadores do Envy. Exatamente. NS por aqui. Enquanto olha o Schneider está ali avançado, dando mais dano ali por cima. Já levou um jogador nesse round. Consegue fazer o recurso sucesso ainda. Enquanto o Oscar aparece da região do Xuxa. E o Envyaz, cara, com 45 segundos, ainda não encontrou uma passagem livre para eles. Schneider. Escondido ali por dentro do tapete. O Envyaz agora parece querer trabalhar realmente pelo bom site B. O Staico e o Cutcher. Os Cutcher escondidos atrás da fonte. O Staico ali por cima do BTT. Está chegando aqui a equipe do Envy. 25 segundos agora. E pode vir esse round aí do Hellraiser. Já está chegando o terceiro jogador na rotação. Mas o Staico pinou muito. Enquanto isso, o Cutcher segura dois jogadores. Está tentando se mexer aqui. Utilizando o M4x1 do Angel. Vai ser derrubado pelo Kinesse. O Staico também caiu. E aí, já chegou nas costas do Schneider. Levou o jogo do que estava com o C4. E vai ganhar o round Schneider para a equipe dele. O Kinesse botou um tirinho na bunda. Vai ser atropelado pelo Oscar. Mas agora o Oscar se precipitou, né? Podia ter esperado o tempo acabar. Mas ele... Matou o Jodorantes e continua vivo realmente. O Kinesse, 14 e 4. Quebrando o dinheiro dos TRs agora. A Envyans vai estar com umas Tecnovs aí. E o Rapp e o Apex compraram algumas smokes. Então estão vindo com alguma coisa planejada. Enquanto isso, a equipe do HR tem que começar a segurar essas entradas, né, cara? Fazer umas smokes. E dar uma acalmada na equipe da Envyans. Senão eles vão explodir que nem eles fizeram no round passado, cara. Vamos ver. Como é que vai se postar aqui o Hellraiser? O Schneider está em boa posição aqui atrás do caminhão do Xuxa. Mas o Steiko precisa ajudar ele, hein? Essa posição do Steiko pode ser atropelado. Já que rolou uma frente que está muito cego por aqui. O jogador está sentando no Bob. O Steiko vai conseguir atropelar o Kinesse. Mas a frente já derrubou o Schneider. O Oscar também conseguiu derrubar o Kyoshi, mas é também finalizado. O Steiko consegue domínio do tapete. Enquanto isso, o Rapp acertou a cabeça do Angel. E vai perdendo mais uma vez para os pistolas do Envyans. O Rapp está muito bem posicionado para acabar com a vida do Steiko. E o Kutcher sozinho. O lado bom, o Steiko está chegando. Vai acreditando no round para não deixar o Envyans chegar no match point. Rapp faz uma gaia. Olha que dispara nesse artigo. Que jogador o Rapp 15x4, ponto no Envyans. Bidão, agora as esperanças estão infinitas, né? Um rush tapete ali com um jogador fazendo ali uma smoke no meio, umas flashes e tal. Foi mais do que suficiente para parar a equipe aí do Hellraiser, cara. E aí agora, vamos tentar fazer alguma coisa na banana avançada. A equipe do HR. Mas Envyans não vai perdoar e está dominando a banana também. Vamos ver como é que vai ser. O Kutcher está chegando pela frente. Ele e o Schneider foram derrubados aqui, os dois jogadores. Mas o Kutcher, de novo, fazendo um bom estrago. Leva dois para ele também. BK e Kines foram finalizados. Enquanto isso, recua o Angel para o seu 7B. Já mostrou que estava por aqui. Está fazendo barulho também o Steiko pela base. Conta acionando. Enquanto vai dar a cara aqui o Angel. Procura o Apex. Não vai ter muito sucesso. O Etima vem voando. Foi derrubado. Caiu também o Rapp lá no meio. Enquanto o Apex conseguiu topelar o jogador do Bomb. Vai tentando levar o Steiko também. 22 de vida. Continua viva no jogo. O Hellraiser. As cartas estavam com a K-47. O Apex está aqui. Ele entrou totalmente desligado. 15x5. O Hellraiser vai segurando os sounds mais difíceis. Com certeza, cara. Quando a equipe do Envias está no ECO. Eles fazem alguma coisa com 3 ou 4 TR juntos. E aí o pessoal da Hellraiser sempre não está bem posicionado. Foi no caso que aconteceu no tapete e no meio nos outros dois rounds. Agora estão com Famas e Eagle aí. E é um armado meio que meia boca dos dois times, cara. Estão todos totalmente forçados. Mas não tem nada assim de muito equipamento dos dois lados. Tem defuso em todo mundo aqui. Praticamente o Hellraiser. Só o Oscar que está sem. Talvez o equipamento ser 4 invés. Olha o pezinho. Pezinho curioso. O Schneider chega nesse meio aqui por cima. Vai encontrar o NBK por cima e consegue noção. Pezinho muito bem efetuado. Olha o gameplay do Hellraiser. Talvez um pouco tarde agora na partida. E quem agradece isso foi o QNS, né? Que herdou o Mark 47 aqui do NBK. Quanto o Cutcher. Ele está com 11 barra 17. Ele está conseguindo fazer um jogo bom de CT, né? Que aí foi muito fraco. Mas ele está fazendo um bom jogo. Conseguindo frags ali para segurar o bombe dele. Vai ter que fazer de novo. Porque a entrada vai ser no bom site B. O Angel gasta o Molotov dele para atrapalhar a passagem. Tem o Flash também. Já gastou tudo por ali. O Rappi tem uma bang. Tem Smoke, o Apex. Smoke e o QNS. E o Angel vai ficar ali para trás. A Smoke vai atrapalhar a visão dele. Contra isso que o Cutcher conseguiu derrubar o primeiro. Agora a vez do Cutcher se esconder. Donde dá a cara. O Cutcher vai levar o segundo antes de cair. E foi o Angel que levou os últimos três. E o ponto E do Hellraiser é 15 a 6. Vai segurando os matchpoints. O Angel que jogou muito bem, cara. Ele esperou. Caiu o Smoke no pé dele. Ficou esperando, 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 esperando. Subiu na hora certa. Quando todos os terres já estavam virados, cara. E foi matando os três ali. Muito bem jogada por ele. Agora o Cutcher novamente com o MP... O MP9? MP7? MP9. Eu sempre confundo. MP9. MP9 pra tentar atirar um pouco desses P250 aí da galera da enviança, cara. Boa pescada do Stryker muito rápido. Já chegou o Cutcher aqui pelo meião. Vai tentar derrubar os jogadores. Até agora não teve muito sucesso. Aí sim, conseguiu buscar o QNS. Enquanto o Rappi surpreende. Vindo do caminho de rato. Já conseguindo trazer de volta um pouquinho. O NBK tem entrado no tapete. Olha o perigo, cara. Só tá o Stryker no bomb site. E o Angel já tá com 14 de vida apenas, né? O Rappi encontrou com a K47. Não vai encontrar ninguém por dentro desse smoke. NBK, você vai entrando no meio. Tudo livre por aqui. E volta pra trabalhar no bomb site B. Onde tá só o Oscar. Ele vai soltar a smoke dele lá na frente. Enviou, você vai chegando. O cara bem mais próximo do bomb site A pra trabalhar. O Angel com 14 de HP bem escondidinho. Pela base CT. E o Stryker o dia da WP dentro da areia. Uma posição difícil de jogar contra. Essa tal da areia. O NBK tá vindo de um P9. Desertigo por aqui. Vai chegar o Stryker por enquanto. Marquando só o Xuxa. Vai dar uma horadinha. O Stryker pode pegar o NBK de lado. Exatamente o que acontece. Eu tô com um tiro de Desertigo na cabeça do jogador. E agora. Caiu a internet de novo? Ah, Gaulte. Dá uma travadinha. Gaulte viu mesmo. Travada já tem assim. Enquanto o Rapp vai chegando agora. Vai enfrentar o Stryker por ali pela areia. O Stryker tá pulando. Tá pegando informação. Já se escondeu agora. O Rapp escapa. Um tiro da WP. Vai tentando escapar do Desertigo. Também conseguiu chegar até o bomb. O Rapp, mas... É muito delicioso. Tentar plantar ali onde ele tentou. Onde ele chegou. Botar na mão. Achei que ele queria só meitar. O jogador dá a cara. Não deu muito certo. 15x7. Um round agora. Que pegue a equipe da Vinhedas. Vai ter aí uma AK. AK colete. Algumas bombas. Ou até mesmo o Galil. A galera tá preferindo pegar uma AK aí. Então, é um armado deles decente. Todo mundo de colete. Armas realmente fortes. Tirando o Apex, né. E tem bastante Smoke pra trabalhar. Enquanto isso, a equipe do Hellraiser totalmente cheia de equipamentos aí. Vamos ver como é que vai ser a decisão deles, cara. Errou o Smoke e o Oscar, que dá pra ser avançado no corredor, mas não vai fazer muita diferença, porque os jogadores nem vezes estão todos aqui por esse meio, pelo tapete. O Schneider conseguiu levar um jogador, mas já foi derrubado. E aí, deixa o bonsai-tear um pouco fragilizado. Estava o Staico na areia, desmocado por aqui. E o Oscar marca passagem de tudo. Já foi derrubado pelo Areia 2. O Staico sozinho se esconde. Smoke dos próprios terroristas vai encontrar o Apex agora. Conseguiu encontrar um vacilão. O C4 ficar no bomba e não plantou ainda a equipe do Enviante. Olha o Angel tentando impedir o plant da C4, mas ele acabou se matando. De graça, o IBK consegue segurar o Cutcher. Enquanto o Staico na areia já levou o terceiro dentro do round. É um contra um, Rappi contra o Staico. Quem quiser vai levar essa vantagem. O Rappi escapa dos tiros do Staico. Vai se mexendo, vai segurando a areia. E consegue garantir a vitória do Enviante na partida. Enviante alcança então a sua nona vitória do campeonato. O Hellraiser alcança a sua décima terceira derrota. Nossa Senhora. Uma fase meio complicada. Enquanto a equipe do Enviante joga muito. Está em uma ótima fase. Com certeza o Inferno era o mapa que favorecia eles. E vamos ver agora. Qual vai ser o próximo jogo, Bidão? O próximo jogo é Ninjas em Pijamas contra o Hellraiser novamente. O Hellraiser que não teve sucesso aqui contra o Enviante. Mas vai ter mais uma chance de estragar a vida do Nip. E não tem o mapa ainda. Tem sim. É Overpass. Só para o pessoal ficar ligado. O Enviante com essa vitória. Eles conseguem empatar em número de vitórias do Titan e o Gintas. O Titan e o Gintas estão em quinta e quarta posição respectivamente. Enquanto o Ninjas em Pijamas tinha oito vitórias e oito derrotas. Então eles tinham um jogo a mais do que o Enviante e estavam com o mesmo número de vitórias. Precisam dessa vitória agora para ter alguma chance ainda de classificação. Lembrando que nós estamos perto já da fase presencial que vai ser em dezembro. No início de dezembro aqui da Série Céia. E só quatro equipes se classificam da região europeia. Então por enquanto vai ficando de fora uma galera. em Virtus.pro, Enviance, Nip. E o Hellraiser já não tem mais como classificar. Agora estou tentando não ficar em último para não ser derrubado de divisão.